Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Simone, professora do CEI Zilda Arnes Nelman e hoje eu trouxe aqui a caixa musical. Olha só que caixa legal. Dentro dela nós vamos colocar algumas figuras de personagens de músicas infantis. O pintinho amarelinho, a borboletinha, o sapo, o gatinho, entre outros. Mas se você não tem uma caixa dessa, não se preocupe. Você pode usar aí na sua casa um potinho e dentro dele colocar o nome das cantigas infantis. O sapo, o gato, o pintinho amarelinho e outros. E para brincar com a caixa musical, a gente precisa chamar a família para fazer um sorteio do animalzinho que vai sair. Vamos lá? Vamos descobrir qual é o animalzinho que vai sair agora? Olha só, saiu a música do gatinho. Vamos cantar a música do gatinho, pessoal? Música Não para brincar a música do nosso Não mate o pau no peito, todo, todo, todo. Porque ele sou. Sou, sou, não se faz, faz, faz. O gatinho é nosso amigo Não vamos procurar os animais Jamais Agora nós vamos para a próxima música Olha, a música do sapo Vamos lá? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mola na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mola na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Vamos ver a próxima Olha, a próxima é o pintinho amarelinho Ele é o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Peixinhos Com seus pezinhos Ele se está ao cheio Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo Ele é o cavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo Ele é o cavião Vamos lá para a última música Olha, a última música que nós vamos cantar é a borboletinha Espero que vocês tenham gostado pessoal Da nossa caixa musical E até a próxima Um beijo! Tchau! Tchau!